Questão 4 O circuito acima, aqui ilustrado uma fonte de tensão que alimenta uma carga RL Acima mostra uma carga RL sendo alimentada por uma fonte senoidal de valor eficaz E O valor eficaz da tensão VR nos terminais da resistência sobre o resistor é de 40 volts E a tensão VL na reatância indutiva XL relativa ao indutor é de 30 volts Qual é o valor eficaz em volts da tensão E? Vamos lá Se você estivesse no universo CC, em primeiro lugar a reatância seria um curto circuito A indutância seria um curto circuito em CC Como a gente viu inclusive na aula de circuitos de corrente contínua E também se você estivesse em CC e aqui tivesse uma outra resistência Cuja tensão fosse 30, aqui não fosse 30 volts de indutivo, fosse 30 volts em cima de uma carga resistiva Você poderia fazer a soma Mas aqui tem que levar em consideração também as fases As operações aqui são entre números complexos ou entre números que tem módulo e ângulo Entre eles a tensão Fasor tensão VR mais fasor tensão VL É Vou botar a barrinha em cima aqui Vai ser igual a Fasor tensão VR Mais fasor tensão VR Use a barra em cima para indicar quando é fasor E se for o caso, quando quiser o módulo Que a gente vai querer o módulo A gente usa o módulozinho Vamos lá Vamos dar uma pensada aqui A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que vai circular uma corrente I A corrente I, ou melhor, o fasor corrente I vai fluir Tanto pela resistência quanto pela reatância indutiva O que a gente pode dizer, portanto Que VR Deixa eu fazer embaixo Aproveitar o espaço aqui Posso dizer, então, que VR Fasor VR Vai ser igual a resistência Vezes o fasor corrente que flui pela resistência Posso dizer, também, que vai ser igual ao módulo De R vezes I Fasor I Com ângulo φ E esse ângulo φ Vai depender da carga RL A gente não tem informação sobre o valor de R e XL A gente não tem essa informação Por isso eu botei aqui φ A gente tem, também, o fasor tensão Deixa eu só aproveitar um pouco melhor o espaço para não faltar depois O fasor tensão VL Que vale JXL Vezes I JXL É sempre bom quando a gente faz a ilustração Colocar um J aqui Porque, às vezes, a questão quer pegar a gente Por isso Porque a gente, às vezes, não nota o J Deixa ele aí Bota logo quando você começar a questão Porque, assim, você não é Se tiver até mais de uma caneta Que é vermelha Bota logo em vermelho Para você saber que aquilo ali tem que prestar atenção Ou você pode dizer que o fasor Vai ser igual a O módulo disso aqui Que vai ser, olha Um XL Vezes I Também, módulo de I Posso colocar o J aqui se eu quiser também Mas o J O módulo de J é 1 de qualquer forma Então, eu já coloquei desse jeito Com um ângulo Que vai ser Theta Mais 90 Ih, professor Agora complicou esse mais 90 Note Aqui você tem XL Vezes I Aqui você tem RI Um número Vezes Uma corrente Portanto, no fim das contas Esse ângulo aqui Vai ser determinado pela própria corrente E o módulo vai ser determinado Pela multiplicação Do módulo da corrente Vezes a resistência Aqui eu não tenho só o módulo De XL Vezes o fasor corrente Aqui eu tenho o J E o que o J faz? O J é equivalente a 1 Com um ângulo de 90 graus Então, no final das contas Quando você fizer A multiplicação de dois números complexos Que são Esse aqui E esse Você vai encontrar Deixa eu só ficar melhor Esse aqui Com esse Você vai encontrar O ângulo desse aqui XL XL vezes Fazor I Que é Fi Porque XL é só um número real Vezes J Que é 90 graus A multiplicação de dois números complexos Você tem o módulo dele E a soma dos ângulos A multiplicação dos módulos E a soma dos ângulos Jóia Entendido isso A gente já está a meio passo De resolver a questão Você pode não acreditar Mas isso Já está a meio passo De resolver a questão Obviamente na hora do concurso Você não fica fazendo Essas análises Que eu estou fazendo Por quê? Porque elas estão em sua mente Ou elas devem estar em sua mente Eu estou fazendo Porque eu estou ensinando As pessoas Que não entenderam isso Se você já entendeu Ótimo Passe para a próxima questão Você tem na descrição A possibilidade de passar Para a questão do seu interesse Jóia Entendido isso A gente tem que ter Em mente portanto Que eu tenho uma tensão VR Com um certo valor 40 E uma tensão VL Com um valor 30 Com um certo ângulo Mas aí vem um porém Eu não consigo fazer a soma das dois Enquanto esse θ Esse fi Desculpe existir Mas não faz diferença O valor de fi Porque não foi pedido O fasor tensão Foi pedido somente O módulo do fasor tensão Então eu posso Perfeitamente considerar Para fins de simplificação Que o fi Está no valor zero O módulo da tensão Vai dar o mesmo Se fi for 50 For zero For um milhão Um milhão de graus Não faz a menor diferença Então no final das contas Eu posso fazer a conta Entre um valor de 30 volts Olha só 30 não 40 desculpe O valor eficaz Na resistência É 40 40 volts Esse é o fasor tensão VR Com um ângulo zero E um outro De 30 Com um ângulo De 90 graus Esse vai ser Para a solução do problema O fasor tensão VR A soma desses dois Me dá o fasor E E eu posso Tirar o módulo Só que eu não preciso Fazer essa conta Com números complexos Por que motivo Olha Vou aproveitar Esse espaço Que eu tenho aqui No cantinho E vou sumir Para poder fazer A conta aqui Porque no final das contas VR Vale 40 E VR Está 90 graus Opa 90 graus Olha Eu quero fazer Algo a 90 graus Se eu não conseguir Você vai me perdoar Ficou bem razoável A 90 graus Com valor 30 Aqui eu tenho 40 volts E aqui eu tenho 30 volts O resultado disso É um fasor Que vai estar aqui Ou de forma equivalente É o que vai estar aqui também Então você usa aqui O teorema de Pitágoras Para resolver Já que a gente só quer o módulo A gente não está atrás Desse ângulo aqui A gente só quer o módulo Como é que a gente resolve isso? E vai ser igual Ou melhor Módulo de E Aproveitar um pouquinho Mais de espaço aqui Módulo de E Que é exatamente Esse fasor Resultante Módulo de E Vai ser igual A raiz quadrada De 30 ao quadrado Mais 40 ao quadrado Olha Isso aqui você tem que botar na cabeça Bota logo na cabeça Que toda vez que tem Um 3 ao quadrado Mais 4 ao quadrado Ou melhor Duas Duas Os lados de um triângulo Ou retângulo São 3 e 4 O resultado dá 5 Ou se der hipotenusa 5 E um lado 4 A outra O outro lado Vai ser 3 Então faça isso Porque aqui A gente tem que saber De qual Que dá 50 volts A gente pode perder tempo Com essa operação Elevando 30 ao quadrado Ou 3 vezes 10 ao quadrado Coisa do tipo 3 e 4 Dos lados de um triângulo O que complementa Exatamente O 5 No caso 50 Porque é 30 e 40 200 e 400 Ou desculpe 300 e 400 Aqui seria 500 E assim vai 50 volts O que é vitamins O que é